E vamos agora a próxima reportagem, mais um avanço, mostra que os robôs estão ficando bem inteligentes e interativos. Desta vez com a ajuda de tecnologia da gigante chinesa Baidu, a humanóide, aliás, o humanóide, conseguiu falar de um jeito natural, como numa conversa tranquila. Curioso, não é? Vamos ver. O mundo da robótica está presenciando um possível salto sem precedentes com a parceria entre a Ubitec, uma renomada empresa chinesa de robótica, e a gigante tecnológica Baidu. Juntas, elas estão aprimorando o robô humanóide Poker S. Isso porque ele está sendo equipado com habilidades de conversação natural e raciocínio avançado graças à inteligência artificial. O Walker S, apresentado ao mundo em 2018, vem evoluindo bastante nos últimos meses. Agora, o humanóide conta com tecnologia do Ernie Bolt, da inteligência artificial da Baidu. Com isso, ele foi capaz de interagir e realizar tarefas comuns com uma destreza impressionante. O Walker S tem no repertório habilidades que vão desde manusear objetos até participar de diálogos complexos. Por exemplo, respondendo ao amigo humano, que cor de calça combina melhor com a camiseta que ele acabou de dobrar. Esta colaboração entre a Ubitec e a Baidu marca um progresso notável na robótica humanoide. Com a incorporação do Ernie Bolt, o Walker S não apenas melhora a interação humano-robô, mas também abre caminhos para aplicações industriais e domésticas mais sofisticadas. E as disputas políticas vão muito além da Terra. E as principais potências mundiais têm mirado cada vez mais no espaço. Consequentemente, isso tem impulsionado uma crescente corrida armamentista espacial. Isso é o que apontou um novo relatório, que detalha o desenvolvimento de armas espaciais ao redor do mundo. O documento indica, por exemplo, que a Rússia e a China estão rapidamente alcançando os Estados Unidos na guerra eletrônica e no domínio espacial. Para saber mais sobre esses dois países, o que eles têm criado e como pretendem usar essas tecnologias, acessem a reportagem que está em olhardigital.com.br, que também está no QR Code da sua tela. E o intrigante cometa do diabo se aproxima do Sol e vem oferecendo uma oportunidade astronômica bem importante para os cientistas e observadores do céu em geral. Porém, quem diria? A tecnologia pode dificultar bastante a visão do objeto. Vamos ver porquê. Astrônomos vem monitorando o cometa 12P Pons Brooks, apelidado de cometa do diabo, que está se aproximando do Sol para um encontro nas próximas semanas. Sendo um cometa criovulcânico, ele é composto de uma concha dura e gelada, cheia de gás, poeira e gelo. E o aspecto de diabo, segundo os cientistas, tem a ver com a cauda que assume um formato de chifre quando ocorrem as erupções no cometa. No dia 21 de abril, ele vai atingir o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol. Essa passagem do cometa pelas redondezas do cosmos está oferecendo uma rara chance para os astrônomos profissionais e amadores vislumbrarem um objeto conhecido pelas espetaculares explosões de gás e poeira. O problema é que a visão desse corpo celeste pode ser atrapalhada por certos elementos um tanto inconvenientes. Embora muito úteis, presentes em grande quantidade na órbita da Terra, os quase 6 mil satélites da megaconstelação Starlink, serviço de internet de longo alcance da SpaceX, acabam complicando o trabalho dos astrônomos. E no caso do cometa do diabo, isso aconteceu como mostra essa foto feita pelo astrofotógrafo norte-americano Richard Schrenz. Há alguns dias, mesmo com um campo de visão de apenas 1,75 grau de largura, ele foi bombardeado por satélites quando tentou capturar uma imagem do objeto. Segundo os especialistas, o risco de ter a imagem do cometa 12P prejudicada pelas espaçonaves Starlink é alto, pois ele é especialmente vulnerável a esse tipo de bombardeio. O motivo tem a ver com a localização e a hora do dia em que o cometa é registrado. O melhor momento para vê-lo no céu é logo após o pôr do sol, quando ele pode ser encontrado na região ocidental. No entanto, essa também é a melhor hora para ver satélites que brilham na luz solar de alta altitude ao cair da noite.